É o seguinte, aqui em Minecraft Super eu tô passando por um problema. Sempre que eu tô jogando ou gravando os meus vídeos, o que mais me atrapalha é a demora. Seja pra alguma plantação crescer, ou pra fornalha esquentar algum item, fazer uma poção, ou qualquer coisa que demande tempo. E pra resolver isso, hoje nós vamos fazer todas as ferramentas de acelerar o tempo aqui no Minecraft Super. Seja uma fornalha mais rápida, acelerar o tempo de verdade, ou o que mais eu achar. Então primeiro a ganhabada, pelo amor de Deus, vem pra cá, ganhabada, para de correr, toma. Aê, boa ganhabada, tamo junto. Bom, do último vídeo pra cá, eu deixei plantando um pouquinho de inférion aqui. A ideia era, além de conseguir inférion, era conseguir sementes do mesmo. Mas não conseguimos. Porém, tudo certo. Porque se eu misturar semente com o inférion que plantou, nós fazemos mais sementes. Então deixa eu plantar tudo aqui bonitinho. E deixa eu arrumar essa plantação e coloquei ela de volta pra plantar a ovelha. Sim, plantar a ovelha. Que a gente consegue essência de ovelha pra fazer lã e carne. E eu separei esses quatro itens pra gente fazer ainda hoje, que vai ajudar a gente. E eu quero começar por esse daqui. É um regador de plantas que a gente começou a fazer no último episódio. E como você aí percebeu, plantação é a base de tudo pra gente. E fazer elas crescerem mais rápido vai ser muito melhor. Porque por mais que eu tenha essa possível farm aqui, ela não é tão eficiente. E a única coisa mais eficiente que ela é você aí que tá assistindo o vídeo agora, se inscrever e deixar o gostei aí no vídeo. Você é que é chato pedir, mas pelo amor de Deus, gente, é meu trabalho. O gostei é a forma de saber que vocês querem continuar recebendo vídeo todo dia de Minecraft Super 2 e que vocês querem que os vídeos sejam cada vez maiores. Mano, que parou de aldeão que é esse? Tem um ardeão preso ali. Peraí, vamos resgatar ele. Como que apareceu um aldeão na minha casa? Se bem que eu não sei como que apareceu uma raposa. Foi? Cadê ele? Ardeão? Mano, como que o aldeão sumiu em um segundo? Ah, fez uma poção. Ah, não, é o trabalho dele. Eu vou esquentar alguns ferros pra fazer uma porta só pra ele não descer lá e se machucar, porque eu não sei se nada se move lá. Olha, mas tô falando aqui, ó, demora, ó, demora. Tudo esse tempo aqui que eu falei um montão, nasceu um ferro. Esquentou um ferro, não nasceu não. Mas demora muito. E é por isso que a gente tem que fazer a fornalha acelerada, a máquina de acelerar o tempo, o regador e tudo mais que der. Agora que esquentou, portinha de ferro. E vou deixar aqui. E um botãozinho. Agora você tá seguro, parça. Agora pra fazer o primeiro item que a gente precisa, eu necessito de ferro. Porém, eu devo ter uns 5 ferros em casa e eu preciso de bem mais que isso. E no vídeo anterior, o mente deu pra gente essas dinamites de mineração de presentes. Vamos testar elas? Bom, estamos numa caverna que a gente já vê em alguns episódios atrás. Bacana testar. Eita! O negócio é bom, hein? Pera aí. Se eu tacar aqui, os itens some? Não. Pera aí, então dá pra eu fazer... É, dá pra fazer isso. A única coisa que eu tô enfrentando agora é a super lotação de inventário, né? Porém, eu achei pouco ferro. Acho que a maneira mais fácil é assim, ó. Quando eu achar ferro, tacar ela. Prontinho, gastei todas. É isso, vamos pra casa. Agora é só esquentar todo esse ferro. E agora eu preciso de madeira pra fazer um baú. Como eu quero remover essa árvore aqui, porque eu acho que ela é mó feia. Vou deixar isso daqui pra ficar me incomodando pra tirar ela depois. Prontinho, ferro esquentando. Inventário arrumado. Agora a gente pode partir pro próximo passo. GG. E agora que o ferro G esquentou, arrumamos o inventário e temos bastante essências, vamos tentar fazer o primeiro item, que é o regador. O nível base dele usa ferro, farinha de osso e um pote. Farinha de osso, pote e ferro. Temos o regador nível base. Funciona assim. A gente pega água, coloca nele e usa pra molhar as plantas. Ó, como vocês podem ver, conforme a gente tá molhando as plantas, elas vão crescendo. Bem mais rápido que o comum, como vocês estão vendo. O que é bem roubado, correto? Não o suficiente. Gente, o próximo nível dele é o de infério. Que eu vou usar 4 fertilizantes místicos, 4 barras de infério e idade. 4 barras de prosperity, que vira infério. Que misturando tudo, vai virar o nível 2, que é o nível de infério. O que já vai ser consideravelmente mais rápido e vai pegar uma distância melhor. Ó, vamos ver. Ó, vai tudo crescendo bem mais rapidinho e melhor. Ó, dá pra ver na nossa frente crescendo que antes demoraria muito. Mas, ainda também não é o suficiente. Vou misturar 4 desses fertilizantes rosa com diamante e infério pra fazer o nível 2. A gente vai rapidinho minerar um pouquinho mais de prosperity pra poder fazer o próximo item. Pelo amor de Deus, cara. Toda hora minerar, pelo amor de Deus. Vocês vão ver, na hora que eu estiver plantando os minérios, vai ficar mais insano. Mas tá de noite, né? Aquele ditado. Dorme enquanto eles trabalham. Não, quer dizer, trabalha enquanto eles dormem, pelo amor de Deus. Quebrou o primeiro. O segundo. Perdi a conta, então esse aqui. É que eu tô há muito tempo procurando, eu não acho. Do nada eu comecei a ter muito azar. Uou, diamante. Boa. Acho que um packzinho já dá pra fazer tudo. Tá, fim da caverna. Acho que eu peguei o suficiente. Vamos fazer 4 barras de prosperity de novo. Evoluir 16 inferiões para virar 4 prudentium. Faz 2 barras... Ih, eu fiz o craft errado, eu vou ter que fazer mais. Pera aí. Agora sim. 4 barras. Fazemos o prudentium watering game. Que agora a gente pega uma aguinha aqui bonitinha. Deixa eu coletar a plantação pra vocês poderem ver em ação, né? Como que funciona. Aqui, ó. Só jogar água e ele cresce em uma área mais rápida e de 5 por 5. Acho que vocês estão conseguindo ver o quanto ele cresce bem mais, né? Ó, coisa boba. Até os que estão na terra de plantação que são mais fracas estão crescendo rapidão. E, ó, pouca coisa que eu fiz aqui, ó. Já cresceu 3. Se eu continuar, cresce todos. Ó, agora cresceu 4, 5. Enfim, ainda não é o suficiente. Agora sim. O nível máximo que eu consigo chegar. Por agora. Que é 7 por 7. Olha toda a área que ele pega. O ruim aqui de cima é um pouquinho mais ruim de ver a evolução da plantação crescendo. Mas que cresce rápido, cresce. Ó, só nesse pouco tempo já cresceu 4. Se eu não me engano, tem uma máquina de alguns mods que eu posso colocar pra usar isso aqui automaticamente. Vou dar uma olhada depois qual que é. Mas, por enquanto, já é um começo. O primeiro item tá pronto. Vou deixar ele aqui. E ele é só um dos 4 itens que nós vamos fazer hoje. Oi, eu tô animado, sério. E o próximo item que a gente vai fazer é o que é bem útil. O que pode acelerar o tempo de um único bloco especificamente. A temporal palmshake. E pra fazer ela é até que é tranquilinho. É 5 coros. Um olho do Ender. Dois blocos de ouro. E uma conja de Nautilus. Que no futuro, agora a gente não consegue ainda. Dá pra fazer com essência de pet e de prismarino. Mas a gente ainda não tem elas. Trocar com o Deon. Ou derrota esse mega bicho aqui. Que eu não sei onde fica. Ou derrota um Lord of the Guardian. Se eu não estiver enganado, tem uma outra maneira também. Que é pescando. Oi, pelo amor de Deus. Recentemente a gente achou xixapé aqui, ó. Cadê ele? Ó, bonitão, né? Bonitão, né? Ele fica meio bugado. Fica. Mas o que importa é a utilidade dele. Que é o seguinte, ele me dá sorte extra ao pescar. É isso, né? É, ele dá alguns efeitos especiais quando a gente pesca. Então, vamos ver se eu vou ter sorte. Então, até agora... Opa, tá vindo? É, deu um peixe. Não sei se é o que eu queria. Eu vou pescar mais um tempinho. Eu tô confiante, eu tô confiante. Ó, fica meio assim, ó. Vai vir uma coisa boa em 3, 2, 1, agora! Pai, de novo, de novo! Em 3, 2, 1, agora! Ah, pelo amor de Deus, cara! Ah, tem outra técnica. Pera aí, vamos usar ela. Será que dá pra adotar um desses carangueiros que usam esse coco como casa? Eu acho que ele tá bonitinho. Depois... Que isso? Depois eu vou dar moiada, eu quero um desse pra mim. Eu faço uma praia lá em casa. Mas o que eu queria é bem aqui. Um barquinho no arfragado. Cadê o baú? Aqui, ó. Pois com esse papel aqui de mapa que a gente pega, nós pegamos as informações do mapa pra poder em algum local que vai ter um baú enterrado. E lá no baú, vocês já sabem, né? A gente pode conseguir concha de náutino. Eita! Bom, de acordo com o mapa, é por essa área. Então vamos quebrando tudo aqui. Achamos, boa! Ai, caramba! Vamos ver aí... Paia! É, demos azar. Mas eu vou procurar outro até dar certo. Olha, a parte boa é que eu achei um barco. A parte ruim é que tem um monstro marinho vindo! Ah, não, cara! Pelo amor de Deus! Monstro marinho, não! Vou pegar o mapinha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem alguma coisa muito estranha na parte de esquerda embaixo ali do meu mapa. Ó, mas sumiu agora! Oxe, o que será que era? Tá, aparentemente é bem aqui, então... Achamos! Ó, não vou mentir que eu acho que eu tô com azar. Esse aqui vai dar bom, tô confiante. Pra lá agora. Mano, tô começando a achar que nesse maú aqui não dá pra achar, não. É, eu fui na Wikipedia do Minecraft pesquisar e adivinha! Adivinha! Não dá mesmo! Ah, cara, pelo amor de Deus! Como a única maneira de eu conseguir uma concha de náuseas aparentemente ou a derrotando o Elder Guardian ou a derrotando algum afogado que nesse com ela, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que tá online agora. E aparentemente esse ser humano aqui tem... Ô, Zé! Oba, oba! Fala, aliado! Ô, Zé! Tô tudo Zé com você? Tô tudo em ordem contigo! Tô Zé, Zé! Você tá Zé, então? Não sei se eu tô Zé, mas eu tô bem, mano! Ah, nós, Zé! Então, tamo junto, viu, Zé? Não, tudo em ordem. Mas e aí, o que deu sua visita? Ah, galera, só isso mesmo! Falou, viu? Poxa, tamo junto, mano! Tô zoando, pelo amor de Deus! Tô zoando, pelo amor de Deus! Diga! Você tem concha de náutilos? Concha de náutilos? É que eu pedi pra todo mundo, mas ninguém tem! Aí você foi o único que não me respondeu no Whats? Baia, né, pessoal? Pô, foi mal! Calma! Tá, tá, eu tenho... Eu tenho aqui sobrando. Nossa! Quanto você quer nela? Eu pago 100 lão! Mano, pode ficar lá! Ah, tamo junto! Não tem mod de dinheiro mesmo, tem como dar 100 lão mesmo, então... Exato, tamo junto, pode ficar aí! Obrigado, viu? Qualquer coisa você vai lá, Cepidão! Mano, GG! Ai, que su... Que isso, cara! Esparnaram o Eater! Agora, eu preciso fazer alguns bloquinhos de ouro bruto, vai faltar um pouco mais. Foguinho de blaze, pra fazer um olho do fim. Uh, eu tenho mais ouro aqui, boa! E tenho quase todos os couros aqui. Tá, vai faltar um couro. Se eu não me engano, se eu pegar o couro, fazer esse mais aqui, ó, ele vai virar um couro podre. Aí dá pra esquentar ele e vai virar um couro normal. Enquanto isso, vamos fazer o outro bloco de ouro. E agora, o que que tá faltando? Ah, tá, concha de náuticos. Temos aqui a temporal pouch. Que pra quem não sabe como ela funciona, eu te explico de uma forma rápida e fácil. Tá vendo aquele tempinho que tá subindo? A cada segundo que passa, eu tô ganhando mais tempo nela. E esse tempo aqui é literalmente condizente com a vida real. Se eu passar uma hora parado ou andando, vai juntar uma hora. E daí, quando eu tiver bastante tempo e eu quiser, eu venho aqui, ó, e acelero o bloco. No caso, por 30 segundos, eu tô dobrando a velocidade desse botany pot. Então, ó, a porcentagem dele tá indo bem mais rápida e eu literalmente acelerei ele. Se eu tiver mais tempo, dá pra acelerar vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32 e por aí vai. Porque querendo ou não, nós temos aqui o regador que ele acelera a plantação. Mas, não vale a pena eu vir aqui e gastar o meu tempo. Aqui, ó, eu tenho 40 segundos. Se eu colocar aqui, agora eu tenho 10. Então, não dá pra eu pegar e acelerar todos esses daqui. Eu ia gastar muito tempo. Então, nesse caso, aqui eu uso o regador. Aqui que é um bloco único e o regador não funciona, eu uso a temporal pouch. E agora entra o outro lado. Pô, eu vou gastar o meu tempo da temporal pouch numa fornalha? Não! E agora que a gente vai fazer a evolução da fornalha. O que vai ser tranquilo, porque pra fazer ela, o que eu mais preciso é essências. E como vocês sabem, agora nossa plantação é eficiente. Então, primeiro eu faço um bloco de essência, duas barrinhas de essência. E faz assim, ó, fácil, ó. Bloco de essência, barrinhas, fornalha. E uma essência, e temos a fornalha de inferno. Agora eu pego todo o inferno que eu tenho e evoluo pra prudentium. Pra fazer um bloco, duas barras. E com isso, evoluo a fornalha de inferno pra prudentium. Que agora, a velocidade de cozimento é de 160% e o combustível é de 135%. Eu vou mostrar na prática pra vocês. Nas duas fornalhas, nós temos 16 pedras. Vou colocar um carvão em cada uma delas. E olha o tempo que vai demorar pra cozinhar uma única pedra. Ó, vamos lá, vai terminar. Agora terminou uma pedra. Aqui já tem duas. E vai indo. Fora o fato que, teoricamente, pro combustível render mais. Porque, normalmente, o combustível dura oito itens. Ó, acelerei as duas, só porque sim. Enquanto essa fornalha esquentou apenas oito itens com carvão. Essa que esquentou dez. E, obviamente, essa terminou primeiro. Mas, não queremos parar por aí, né? Nós queremos a de tertium. Porém, a de tertium é bem mais cara. Então, agora, a gente vai usar o nosso regador. Pra crescer a nossa plantação. Mas vai colhendo aqui. Vai colhendo tudo rapidinho, porque vai crescendo rápido mesmo. Isso que é o legal. Cada um dos itens que a gente tá fazendo, tá ajudando em alguma coisa diferente. Do nosso processo de evolução. Pelo amor de Deus. Toma, toma. Ó, só nesse tempinho, já temos as duas barras de tertium. Agora, falta só uma única essência e um bloco de tertium. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, é aí que tá o negócio. Se liga que da hora, ó. Passou um tempinho e eu dei uma melhorada na farm. A plantação, agora, é bem maior. Não deu pra fazer tudo com essa terra da melhor que a gente pode fazer do mundo. Mas, querendo ou não, agora o nosso regador pega toda essa área. E a gente tem muita mais plantação crescendo. Então, no final das contas, a gente tá pegando muito mais com o mesmo esforço de antes. Ó, não passou quase nada de tempo e, ó, como a gente vai coletando bastante. Aí, ó. Aí, agora a gente vai fazendo as essências. O que não vai demorar muito. Agora, só faltam oito. E GG. Ó, tô falando que essa plantação foi uma coisa incrível que a gente fez. Hoje, tá sendo só progresso. Temos a fornalha de Tertil agora, que a velocidade de cozimento dela é de 250%. E o combustível é 170. Numa fornalha normal, enquanto você esquenta um item, essa fornalha minha esquenta dois itens e meio. No próximo nível vai ser 690. 4 mil. 20 mil. E dá pra chegar até em 80 mil. Mas, obviamente, eu ainda tô muito longe disso. Por enquanto, isso daqui vai servir demais. Até porque, se eu quiser, deixa eu coletar aqui a plantação bonitita. Ó, 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 olha como tá melhor. Antes, a gente colhia uma por episódio, duas. Depois ficou três. Agora, olha quantas a gente tá coletando. Enfim, agora a gente vem aqui, ó, pega o carvãozinho. Só joga essência. Carvão de Inferium, ele rende mais do que o carvão normal. Ó, o carvão normal, ele esquenta oito. Esse aqui esquenta doze. E a fornalha faz ser demais. Nossa, a gente tá feito demais. Mas ainda tem este item pra gente fazer. Mas eu acho que ele é fácil. Eu vou usar três papéis, dois ferros, uma corrente, slime ball e tá lá. A real é que esse item aqui, ele serve pra seguinte coisa. Eu pego algum item no meu inventário e posso renomear o item. Literalmente, qualquer item sem nenhum custo. E agora, com isso, nós temos como acelerar o tempo de um bloco, da nossa plantação, da nossa fornalha e do que a gente quiser. Basicamente, agora temos o poder de acelerar o tempo do Minecraft. O que vai nos possibilitar fazer várias outras coisas aqui em Minecraft Super. Então, clica no vídeo que tá aí na tela pra você ver um vídeo do meu outro canal. Ou assistir a vídeo com o Daz de Minecraft Super. E tchau!